Salve família, antes de começar o vídeo já acompanha nós lá no Kawaii que nós tá publicando vídeos todo dia E já acompanha a gente também no Instagram Vambora, tamo junto Jóias valem mais do que você Porque eu tenho essas pérolas No pescoço do meu bando, mano, eu tenho cédulas Eu pulo no bloco, eu tô fugindo da inveja Eu chamo os óculos, por isso eles não cegam Não gosto de rosas, mas eu coleciono pérolas Quando eu mais, eu jogo, eu ganho Focado no tempo, o meu bando me rico É que eu tenho um IMXZ Com meu copo com rosê Viciado em dinheiro Eu tô tipo um Matoê Mato um e cê nem vê Mato um e cê nem vê Como é que ele faz assim? Essa bia é bola pra mim Eu tô ficando japonês Com esse bicho que é do bão Falou do bando no meu som Eu sempre tô com meus irmãos Faça a grana, tipo o migão Que ganham essas pérolas No pescoço do meu bando, mano, eu tenho cédulas Eu pulo no bloco, eu tô fugindo da inveja No show, eu uso óculos, por isso eles não cegam Não gosto de rosas, mas eu coleciono pérolas Eu tô mais forte do que antes Porque agora o bolso pesa mais que um elefante Essa gente perde o dente, ela é igual hidrante Pescoço, pé, já não é roupa e já é tão gigante É que eu tenho um pérolas Tenho pérolas Pérolas Tenho pérolas Pérolas Tenho pérolas Pérolas, pérolas, são pérolas Yeah Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau